Se não fosse nem Alice, nem espelho, nem balão Nem saísse do outro lado, encantado de paixão Se não fosse uma esperança, nem criança, nem canção Nem madrasta, nem madrinha, nem varinha de condão Nem herói e nem dragão Tinha mesmo assim, era uma vez E o amor se fez sem fim E para sempre são felizes E quem quiser que corte mais E nunca foi melhor E nunca é demais A noite quando faz de conta Se enfeita toda de cristais Se apronta E o dia nasce em tom lilás Que canto Que pode acontecer De tanto Que a noite sabe o amanhecer Maravilha, bailarina Rodopio de peão Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu O olhar de cinderela Quem me dera fosse meu Mas não olha nem frio Era mesmo assim Era uma vez E o amor se fez sem fim E para sempre são felizes E quem quiser que corte mais E nunca foi melhor E nunca foi melhor E nunca há demais A noite quando faz de conta Se enfeita toda de cristais Se apronta Se apronta E o dia nasce em tom lilás Encanto Que pode acontecer De tanto que a morte sabe amanhecer O que a morte sabe amanhecer